E uma coisa que me chamou a atenção, que infelizmente, o Toto Wolff falou, que não podemos deixar se repetir se referindo a Hamilton e Rosberg. Ou seja, quem acha que a Mercedes um dia vai contratar o Max Verstappen para correr para o Lewis Hamilton, não vai, não vai, nunca vão, porque eles não querem mais Hamilton e Rosberg. Enfim, então é isso. E até passou imagens disso, né? Sim. Sim, passou imagens disso e realmente, eu não sei se você percebeu isso também, mas parece que a série em si quis criar um clima chato entre o Bottas e o Hamilton, né? Parece que um jogando contra o outro, não sei o quê. Enfim, essa parte realmente ficou bem, para mim, ficou bem visível nisso. Vocês acham que a série, assim, ela deu uma... Ficou muito cinematográfico esse episódio, essa relação do Bottas e Hamilton? Ou que realmente é assim que, pelo menos para mim, me tirou um pouco aquela imagem em que o Bottas é muito cordeirinho, que o Bottas não faz... Sabe, ele tem aquela gana, tem aquela... Ele me pareceu... Humanizou ele, assim, me pareceu ele que... Não, eu fiquei com dó do Bottas no episódio. É, só que parece que a equipe é totalmente voltada para o Hamilton, não tem o que ele fazer, entendeu? Mas é mesmo, né? Não, mas é... O clima, assim, deve ser horrível para ele estar lá. Eu acho até, só para a gente finalizar esse assunto dos dois aí, eu acho até que por uma questão aí, porque assim, é o que ele falou, cara, todo mundo conhece o Hamilton. Todo mundo sabe quem é o Hamilton, o Bottas falou isso, né? Não tem uma pessoa no mundo que não conhece, eu já ouviu falar de o Hamilton. Quem que é o Bottas, né? Ninguém conhece. De repente, isso aí também foi para dar um upgrade no... Na visualização dele, né, cara? Ele é um cara que está sempre atrás do Hamilton. Quem que é o Bottas? O Bottas é um cara que está sempre atrás do Hamilton, o segundo piloto. Enfim. Talvez isso tenha sido também, a própria Netflix ter estudado, achou que tivesse sido interessante não falar mais do mesmo, entendeu? E sim falar de coisas diferentes. É, mas, enfim, né? Mas eu acho que o Bottas, se ele quisesse, ele conseguia fazer mais. Ele conseguia, ele conseguia, enfim. Se ele quer ser campeão, eu acho que principalmente esse ano de 2021, ele tem que meio que tacar o foda-se, né? Tipo, porque se ele ficar bonitinho, vai acontecer o que aconteceu com o Barrichello. Ficou lá ano, não. Um dia eles vão me dar a minha chance. Vou fazer tudo o que eles querem, que um dia eu vou ter a minha chance e nunca teve. E o Bottas nunca vai ter também. Então, enfim. É, não vai... O mundo da Fórmula 1, ele não é nada grato, assim. Não espere bondade ali. Exato, exato. É um ninho de cobra ali, você tem que se impor e não adianta. Só uma coisa que me chamou a atenção aqui também, né? É só o último ponto pra levantar. Que tem uma parte que o Bottas fala que, até dentro da equipe, assim, cada mecânico, cada um deles tem um piloto preferido. Eu entendi que talvez o Hamilton não seja assim, por mais que ele entregue todo o resultado, que ele é o que é, né? Enfim, ele é o Hamilton, mas que parece, dentro da equipe, me pareceu que o Bottas tem mais comprometimento com a equipe, e que talvez, assim, nas entrelinhas ele deixou escapar que alguns mecânicos, o pessoal mais interno, goste um pouco mais dele. É, mas eu acho isso também, já não... É que eu acho que o Hamilton não me parece aquele cara que tem um relacionamento, assim, quente, né? Como o Schumacher tinha com os caras da equipe, como o próprio... É, é, exatamente isso. É, enfim, eu acho que o Hamilton, ele é um cara que ele deve ser, né? É a impressão que passa, pode ser que ele esteja totalmente errado. É tipo aquela cena da... Um relacionamento absolutamente profissional. É aquela cena da reunião, por exemplo, assim, o Bottas se reuniu com a equipe numa sala ali, apesar da pandemia e tal, não, eu vou fazer a reunião no meu canto aqui, sozinho, pelo Skype aqui, porque ele quis ser desse jeito e vai ser assim. Isso.